Oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Que saudade, não? Quanto tempo que a gente não se via aqui. Mas olha só, eu vou fazer uma coisa que vocês estão me pedindo muito. Meu Deus, tô mostrando demais. Mas ó, Diário da Reforma 2, vou contar pra vocês. Não tem muito o que mostrar pra vocês de reforma, porque tudo que foi feito eu meio que mostrei pra vocês no Diário 1, né? Se você não viu, ó, tá aqui em cima no card. Mas eu vou mostrar pra vocês o que mudou daquela vez, quando eu mostrei pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês tudo que mudou, assim. Não, ainda não vou fazer tour. Eu sei que vocês estão muito curiosas pro tour aqui, eu já sei, já conheço vocês. Mas eu ainda não vou fazer tour, vou só mostrar pra vocês o que mudou. O cor de janela, o gesso, o ventilador da sala, o painel, tudo isso. E o tour oficial da casa nova sai logo, logo. Assim que a gente terminar os últimos ajustes, os ajustes? Os últimos ajustes daqui da reforma, tá? Então vem comigo que eu vou mostrar pra vocês o que mudou. Essa foi uma das primeiras coisas que a gente fez aqui na sala. Lembra que vocês tinham me perguntado sobre o ventilador? A gente tirou lá do quarto e colocou aqui. Então deixou o ambiente bem clarinho, né? Porque tem essas três lâmpadas. Aqui, ó, um spoilerzinho do sofá novo. Lembra que vocês tinham pedido? Ah, chega! Bom, ainda dando spoiler aqui, né? Da casa. Aqui, ó, este painel. Que a gente ganhou da vovó. Obrigada, vovó, pelo presente. Então ficou aqui as nossas coisas. Então moldem na internet, videogame. Ficou tudo aqui. Me deem ideias do que colocar aqui? Tô meio sem ideia, tô com a cabeça meio vazia. Então me ajudem, tá? Do que colocar ali de decoração. Pensei em colocar alguns quadros, um vaso bonito. Só lembrando que eu tenho crianças em casa e vocês já sabem, né? Como é que é. Mas enfim, esta porta... Eu não gosto dessa porta. Eu não vejo a hora dela sumir daqui. Essa porta vai ser trocada, só que ela foi toda pintada, né? Assim como a janela também é igual. Mas a gente vai trocar essa porta e a porta da cozinha por porta de madeira. Ó, aqui na cozinha, sem dar muito spoiler pra vocês, a gente precisa ainda pintar esse teto, né? Porque ele tá de uma cor escura, já é antigo. A gente vai pintar o teto. Mas por enquanto, ó, lembra da moldura de gesso que tava toda? A moldura foi toda feita, ó. Do gesso foi todinha refeita aqui na parte de cima. E aqui, ó, eu coloquei essas lumináriasinhas em todos os cômodos. Então tem aqui, lá, tá vendo? No quarto dos meninos. O banheiro ainda não vou mostrar porque a gente não mudou o que tinha que mudar aqui. Então, aqui no quarto das crianças, ó, também coloquei uma luminária dessa. E no meu quarto também, que antes aqui era um... Era aquele ventilador, lembra? Então a gente colocou essa luminária aqui e é isso aí. Ali, ó, o nosso ar-condicionado. Finalmente a gente conseguiu instalar o ar aqui, porque faz muito calor nessa casa. E por enquanto é isso, não vou mostrar muito porque senão vou dar muito spoiler. Ó, aqui do lado de fora, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, mas todas essas janelas, ó, elas foram pintadas. Então foi pintada aqui. Nossa, está super solta, uma delícia. Foi pintada aqui, ó, a janela do quarto dos meninos e foi pintada aquela lá. Então toda essa parte aqui, ó, de janelas e portas, elas foram pintadas. Mas, ó, como eu falei pra vocês, a porta da cozinha... Ó aqui minha mesa, que muita gente perguntou se não ia caber, ó. Com o bife, ficou lindo. Tô mostrando muito, né? Depois vocês nem vão querer ver o tour. Mas, ó, aqui essa porta também precisa sair daqui. A gente tá louco pra colocar a porta de madeira aqui, até porque porta, assim, ela não é muito segura, né? Porque vocês vão te convir comigo que esse vidro é muito fácil de abrir. Então a gente precisa muito colocar uma porta aí de madeira. Então, planos pra logo, se Deus quiser. Uma última coisa, dando um super spoiler, porque depois isso aqui vai mudar um pouco, é a minha estante amarela. Muita gente me perguntou dessa estante, se eu ia me desfazer dela e tudo. E não, gente. Essa estante é meu xodó. Então ela ficou aqui no cantinho da sala. Vai ser meio que um cenário, né? Cenário de vídeo também. Então ficou por aí. E, gente, é isso que mudou aqui na Casa Nova. Eu acho que quando eu mostrei pra vocês, não tinha, né? Metade dessas coisas. Tô até mostrando demais. Mas aqui, ó, ficou o armário da cozinha. Deu certinho. A gente conseguiu botar uma configuração que ficou super legal. Ficou até melhor do que lá no apartamento, que era tudo muito mais apertado, tudo muito mais juntinho, né? Mas ficou lindo, lindo, lindo. Eu fiquei apaixonada, assim, por tudo novo aqui, sabe? E quando terminar tudo, eu vou fazer o tour pra vocês, mostrar como ficou a sala, como ficou o quarto das crianças. Ficou, assim, simplesmente lindo. Ficou demais de lindo. E eu estou apaixonada. Então eu vou aproveitar agora este vídeo, né? Esse segundo diário da reforma, pra responder algumas perguntas pra vocês sobre a mudança aqui pra Casa Nova. Até sentei aqui pra explicar pra vocês. Primeira pergunta que vocês mais me fizeram aqui, sobre a reforma, foi sobre os guarda-roupas aqui, meu e dos meninos, e do sofá, onde foi que a gente comprou? Ó, não é publicidade, tá? Eu vou contar pra vocês, mas não é publi, eles nem sabem que eu existo. Mas foi numa loja chamada Esplanada Móveis, que tem aqui em Daratuba. Eu não sei se tem em outras cidades, mas eu sei que eles têm site. Então dá uma pesquisadinha aí no Google, vocês vão ver que eles vendem algumas coisas, assim, pelo site. Assim como a maioria das lojas de imóveis, né? A gente comprou os dois armários e o sofá nessa loja Esplanada Móveis. Segunda pergunta que vocês mais me fizeram foi sobre o piso. Ó, este piso aqui, vocês me perguntam muito, muito, muito sobre ele. E eu vou explicar. A história desse piso aqui é o seguinte. Quando a gente morou aqui há quatro anos atrás, esse piso já era assim. E foi uma das coisas que eu mais me apaixonei por essa casa, quando a gente comprou. Eu achei lindo esse piso, eu achei ele o máximo. Eu sempre gostei de piso escuro e de piso frio. A gente teve a experiência de morar lá no apartamento com piso, tipo, de madeira, né? O laminado. E a gente não gostou. Acho que pelo fato da gente ter criança, tá passando vários carros na rua, mas ignorem, tá? Eu acho que pelo fato da gente ter criança, dificultou um pouco, sabe? Porque com criança é tudo assim, né? Eles pegam brinquedo, arrastam no chão, então risca muito o piso. Lá riscou demais. E dava muito trabalho, eu achava que ficava uma coisa de poeira em cima, assim, com mais frequência do que o piso frio. E no verão era muito quente, então a gente não gostou. E como eu gosto muito desse piso aqui, eu sei que tem uma galera aí que assistiu o Diário da Reforma e não gostou, mas eu gosto muito desse piso, então eu decidi que eu não vou trocar. Primeiro pelo custo, porque é um custo muito alto você trocar um piso como esse na casa inteira, porque ele é nos quartos, na cozinha e no banheiro. É o mesmo piso, então daria um trabalhão danado. Ainda mais com a gente morando aqui. E segundo porque eu gosto muito dessa cor, eu acho que combina um escuro, assim, bonito, né? Um cinza com preto, eu gosto bastante. Então não tenho pretensão de trocar. Cores das janelas também, acho que eu respondi no outro diário, né? Que a gente também não pretende trocar, a gente gosta desse vinho, eu gosto. A única coisa que vai mudar são as portas, né? As duas portas de entrada de acesso na casa, que é a porta da cozinha e da sala, serão trocadas por portas de madeira. A porta, o batente, tudo vai ser trocado, né? A gente vai fazer de madeira porque a gente acha mais seguro e eu acho mais bonito também. Então a gente vai trocar. As portas dos quartos, sim, eu acho que eu não tinha falado pra vocês, olha só. Quando eu mostrei pra vocês no outro diário, ó, porta de correr, lembra? Então, no meu quarto também é. Ó, a gente tinha, eu e o Lucas, a gente tinha conversado, ó, porta de correr também. A gente tinha conversado sobre trocar ou não, né? A porta de correr. Vamos trocar ou não vamos? Vamos ficar com porta de correr ou não vamos? E aí a gente chegou à conclusão de que a porta de correr, a porta sanfonada, apesar dela ser um material que não me agrada muito, que esse plástico dela não é uma coisa muito bonita, mas é um material que, além de ser fácil de limpar, se quebrar, o custo é baixo, né? Pra você arrumar, ela economiza muito espaço. Teve gente que me falou do estilo de porta, que agora eu não me lembro. Cara, eu esqueci completamente. Mas foi um estilo de porta que vocês me deram também, que falaram que era muito econômico assim, e era mais barato e ocupava menos espaço. Eu também achei o máximo. Eu fui ver até, mas aí eu achei que não compensava eu trocar pelas daqui, que já estavam boas. A do meu quarto tava meio quebradinha, meu pai conseguiu arrumar. Então, pra mim, tá ótimo, porque o meu guarda-roupa é muito grande, ele ocupa muito espaço. Então, eu acho que uma porta ali, sabe, seria desnecessária. Ela ocupa bem menos espaço, sendo de correr. E no quarto dos meninos, eles nunca ficam com porta fechada lá, nem pra dormir, nem pra brincar. Eu não gosto que eles fiquem trancados lá dentro, então, essa porta pra mim tá de bom tamanho, eu não vejo motivação pra trocar. Outra pergunta que me deram muito foi sobre a Nina. Como é que a Nina tá se comportando na casa nova? Gente, melhor impossível, assim. Era uma das minhas maiores preocupações também, que a Nina fugisse, porque o portão, ele é vazado, né, que é uma coisa que a gente também vai mudar. O portão aqui vai ser trocado, a gente vai fechar ele. Mas, por enquanto, ele ainda tá aberto, assim, ele é vazadinho, né, como se fossem grades. E eu tinha muito medo pela Nina, dela escapar. Só que a Nina tá comigo há quatro anos, né, amor? Ela tá vindo ali. E ela... Ela é um gato que foi criado dentro de casa, entendeu? Então, ela não tá acostumada com a rua. Né, meu amor? Vem cá com a mamãe, vem cá. Fala assim pro pessoal, eu tô amando a minha casa nova, e eu tô super me confortando. Então, como a Nina é um gatinho de dentro de casa, né, sempre foi de apartamento, nunca saiu, ela tem medo de carro. Quando ela escuta barulho de carro, de moto, ela foge, ela vem aqui pra dentro. Mas ela tá adorando, ela corre o corredor lá fora, ela corre o corredor aqui dentro. Porque pra ela é, tipo assim, a Disneyland do gato, né? Tipo, caraca, quanto tamanho dessa casa pra eu poder correr ter espaço. Assim como as crianças também tão amando muito, muito mesmo, tá? Então, a gente teve medo, sim. No início, a gente deixava ela fechada, deixava a caixinha de areia dela aqui dentro com medo dela escapar, até que a gente descobriu que ela andou saindo pela janela da cozinha, ela andou saindo pela janela da sala e do banheiro, né? Porque gato gosta de altura, então ela sobe e ela escapa. Então, a gente chegou à conclusão de que todos os esforços que a gente tava tendo pra ela não ir lá pra fora eram inúteis, a não ser que a gente deixasse tudo trancado. E aí ela acostumou, então ela vai lá fora, ela dá uma olhadinha, mas só no quintal e entra. Ela nunca foi pra rua e já faz uma semana que a gente tá aqui. Então, estamos de coração em paz, né? Que ela não sumiu. O que mais que vocês me perguntaram? Bom, a motivação, né? Do porquê que quando a gente morou aqui e depois a gente foi embora, foi morar no AP, vou deixar o link aqui pra vocês do vídeo que eu expliquei, tá? Eu expliquei exatamente o que foi que aconteceu e porquê que a gente saiu daqui, eu deixo pra vocês olharem. E eu acho que é isso, questão da mudança, rotina, vocês me perguntaram da distância. Se aqui onde a gente tá morando é mais distante do apartamento? É. Relativamente mais distante. É em outro lado, assim. O apartamento é de um lado da cidade, essa casa é de outro lado. É do outro lado, assim, né? Que tem um parque ecológico no meio que divide a cidade. Mas, gente, aqui em Diatuba eu costumo dizer que é tudo perto, sabe? De carro tudo é perto. Mudou um pouquinho a nossa rotina da manhã com as crianças, porque a escola ficou um pouco mais longe agora. Então os horários, a gente começou a acordar mais cedo e tal. Mas ao longo dos vlogs novos aqui da Casa Nova, da nossa nova rotina, eu vou explicando pra vocês. Mas mudou um pouquinho, tá? Só que a gente continua morando perto de tudo, a gente continua morando perto dos meus pais, né? Gosto muito daqui, tô muito feliz morando aqui. A gente tá muito feliz de não estar mais pagando aluguel, de estar morando na nossa casa. E aos poucos a gente tá fazendo as reformas, assim, conforme o bolso permite. Mas tá tudo muito com a nossa cara, tá tudo muito com cara de casa, sabe? Agora que a gente arrumou tudo da reforma, arrumou tudo da mudança que demorou um pouco, agora a gente tá com cara de lar, sabe? Tá com cara de casa. A gente tá muito, muito feliz. Tá bom, gente? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse pequeno vídeo e desse bate-papo que eu tava com saudade de conversar com vocês. A gente ficou sem internet no início, quando a gente mudou pra cá. Foi um rolo pra conseguir a internet da Vivo, mas agora deu tudo certo. E é isso. Agora vai continuar os vídeos toda semana e a gente vai se falar toda semana de novo, mulher, porque eu morro de saudade de ficar longe de vocês. Tá bom? Agora já são 11 horas, eu preciso me arrumar, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que ir pra academia mais tarde, mas depois eu falo pra vocês vídeo sobre dieta, como é que anda todas as coisas. Me acompanha no Snapchat que lá eu tô falando todos os dias. Tá bom, mulher? Aquela beija, a gente se vê amanhã. Tchau!